o salve meu jovem gafanhoto estou de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês um novo método aí para formatar o PC muitas vezes você formatou no teu PC você se deparou com a mensagem que nem essa o Windows não pode ser instalado na partição três unidades aí vem aqui mostrar detalhe Windows não pode ser instalado no disco nenhuma partição aí vem uma mensagem assim você não consegue formatar né e você quer aí tá vendo a no caso aqui no caso aqui ó tá vendo não aparece mensagem para formatar entendeu aqui apareceu mensagem para formatar aí fala muitas coisas assim que que aqui é nunca tá vendo o índice não pode ser instalado então tem uma solução para vocês aqui você vai apertar shift F10 eu vou abrir a tela aqui para vocês ver os comandos diz que parte tudo junto com letra é minúscula e agora liste diz que separado neste espaço diz que o show vou deixar os comandos aí disco zero tá é o HD com 127 gigas então a gente vai colocar select diz que zero beleza select diz que eu disse que quiseram e aí se aperta enter beleza e aí tá tá uma mensagem escrita falando assim disco zero e é selecionado aí vamos próximo passo green green com letra minúscula green e ele para inglês né e diz que que ele bate está limpando disco agora você aperta existe 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 que é saída sair né saindo diz que parte agora existe existe de novo e beleza galera agora você vem aqui atualiza e vamos aguardar a beleza aí ó tá vendo atualizou tá de preferência antes de vir para essa tela você faça isso tá aí você clica aqui novo você clica aqui aplicar Ok tá vendo aí você agora aqui na na primário aqui aqui você vai estar lá o índice aqui na primária na cabine primária na na partição primária você vai avança e fechou meu povo tá tudo certo aí já tá começando a instalação então se você gostou pessoal desse tutorial desse vídeo deixa o seu like compartilhe com meus amigos e ative desative aí ative e se você já ativou desativar ative de novo se você não ativar ative todo o Sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeo valeu rapaziada tamo junto fui nós